E o clima desta terça-feira não fica muito diferente de ontem não, viu gente? Olha só, o dia já amanheceu ensolarado com algumas nuvens do céu. A mínima por aqui hoje foi de 25 graus e a máxima chega aos 39 graus. E para hoje também tem previsões de pancadas de chuva em áreas isoladas no período da tarde e da noite. Vamos acompanhar as imagens de Max Silva feito hoje de manhã aqui na nossa cidade. Olha só, céu parcialmente nublado, né? Sol entre nuvens aqui entre as lagoas. Manhã com a temperatura aí até agradável, mas não por muito tempo, porque nós chegaremos aos 39 graus hoje ainda e com pancadas de chuva, viu? Temperaturas para amanhã, olha só, três lagoas, Brasilândia, água clara, a máxima chega aos 38 graus. A diferença é que o dia pode amanhecer aí mais quente ou mais agradável, né? Aparecida do Tabuado e Paranaíba, tudo igual. E inocência, nós vamos conferir agora, né, no nosso painel como que fica lá para a inocência também. Três Lagoas, então, amanhã, quarta-feira, mínima de 26, máxima de 38. Brasilândia, exatamente igual. Água clara, mínima de 28, máxima de 38 graus. Vamos saber a aparecida do Tabuado, por lá a mínima é de 25, máxima de 38, como eu falei para vocês. Paranaíba, a mínima é de 25 e máxima de 38 também. E inocência, não tem esses 38 aqui não, viu? Pois é, o calor está mais agradável por lá. Mínima de 24 e máxima de 36 graus. Quem reside em inocência está, ó, dando graças a Deus. Mínima de 24 e máxima de 36 graus.